Oi meus amores, tudo bem gente? Acho que vai ser um dos vídeos mais especiais do canal Que hoje gente, eu estou indo conhecer a minha irmãzinha, isso mesmo, minha irmãzinha Vocês acompanharam aí um pouco da saga né? Eu sempre quis ter uma irmã, sempre comentava com vocês que eu era filha única Que eu tinha pedido irmão, minha mãe e meu pai, só que eles se separaram e não sei o que E agora meu pai me deu uma irmã gente Meu pai é separado da minha mãe, logo que ele se separou ele encontrou uma nova mulher E aí depois de anos juntos já, aconteceu de vir um bebê E meu pai tá super feliz, ela é linda demais, eu já vi fotinhos Ela tá com 11, 16 dias mais ou menos E pra quem não sabe, minha irmãzinha chama Giovanna Ela nasceu de um pouquinho prematura, ela nasceu de 8 meses Então ela é bem pequenininha, ela não tem nem 3kg gente, ela tem 2,8kg e pouco É uma fofa, eu não vejo a hora de pegar ela no colo, de levar a Mimi pra conhecer ela Porque vai ser o primeiro contato que a Mimi vai ter com outro bebê antes do irmãozinho dela nascer né? Então a gente tá super empolgado Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero muito agradecer vocês por todos os votos que vocês me deram no concurso da Nina Secrets Que eu fiz um vídeo sobre amamentação aqui no canal, falando que eu estava participando do concurso Que eu precisava da interação de vocês, então eu passei pra segunda fase E esse vídeo eu vou dedicar especialmente pra segunda fase gente E assim, tinha que ser um vídeo especial Então eu falei, gente, calhou perfeitamente Porque o vídeo mais especial do canal pra esse momento agora vai ser eu conhecendo a minha irmã né? A minha tão sonhada irmãzinha Eu preciso muito gente, que vocês deixem muitos likes, muitos likes, muitos comentários Porque vai ser através da interação de vocês que eu vou conseguir passar pra próxima fase de novo Então eu preciso que vocês comentem muito Deixem bastante gostei, por favor me ajudem pra gente passar pra mais uma fase e ganhar esse concurso, tá bom? Então pra quem não sabe, a Nina Secrets Store é uma loja da blogueira Nina Secrets Youtuber que a gente, acho que todo mundo conhece né? Nina Secrets Eles tem uma caixinha que você assina e todo mês você recebe uma caixinha na sua casa Ó amores, a caixinha desse mês tem o tema de sereia Olha que linda, ela é super dura ó Aí veio com uma calça jeans que eu já usei, tá? Pra lavar, linda calça jeans Essa blusa, também super fofinha E olha a Necessaire gente, a Necessaire é meu preferido Olha que linda E esse creminho, agora é da The Body Shop Então agora sim, bora pro vídeo Estamos indo conhecer a Giovanna, sua titia Eu, Mimi, o Dredd e o Nicolas Lembram do Nicolas gente, meu primo? Ele vem pra caçar nossas férias Tá ansiosa Mi, pra conhecer sua titia? Sim Vem ver aqui pertinho Vem ver, olha lá Você vai pegar no copo? Olha o futebol que você deu Ah, é? Você é só lá pra Camila Ah, já Moça É muito diferente pegar ela depois de pegar a Milena, sabe? De pegar o costume, né? Mas ela é muito mozinha gente, ela dormiu, olha isso Olha Meu papai falou que ela nunca teve cólica Qual que é a sensação de pegar a sua irmã no copo? Ela é gostosinha Gostosinha Gostosinha? É gostosinha, ela é toda gostosinha Gostosinha É gostosinha Ela não parou de dormir desde a hora que a gente chegou, né? Ah, mas você ainda não ficou aqui? Mi Nada, como é o pai? Você viu sua tia, filha? Que freguiça, hein? Ela não tá tendo muita cólica, né, Cris? Então, tá começando Tá com as cólicas agora, mas mesmo com cólica ali ela tá... Ela é boazinha, né? Ela é muito boazinha Ela chama Giovanna Milena? Você não queria ver ela? Ela é o tamanho do meu dedo, olha aí Gente, ela é muito pequena A mim vai segurar, que legal Vira a cabecinha dela bem firme, tá? Ela tá rindo Diferente, né, amor? É Acho que a Milena nunca foi assim E aí, vai, conta como que tá com a Giovanna Tá tudo bem, graças a Deus Tá gostando de ser pai de novo? Depois de 24 anos? Ela dorme bem? Eu dormi bastante É, que bom, né? Vamos se toca A galinha, tá? E o galo Gente, já saiu a da minha mãe Agora a gente vê aqui na casa vizinha da vó do Dred Que eles estão fazendo uma confraternização de amigos, sabe? Antigos, vizinhança E a vó do Dred vai tocar sanfona aqui A Mimi adora ver ela tocando, gente Ela fica doida quando ela vê a Bisa tocando É uma bonitinha Ela adora a música Acho que ela tem um domzinho assim, sabe? De família Ela ama dançar, cantar, pular E a gente veio aqui um pouquinho Mas, gente, a minha irmãzinha é tão linda Tô emocionada até agora, assim, de ver ela Ela é muito fofinha Ela tá super bem, graças a Deus Tá mamando E ela é muito calminha Ela ficou no meu colo um tempão Dormiu, foi no colo do Dred Dormiu, muito calmo Foi no colo da Milena Dormiu Muito fofa Sábado que vem eu vou lá de novo Daí eu filmo mais pra vocês Pra vocês verem a evolução dela Ela crescendo também, né? Vai ser uma escadinha Milena, Giovana E o próximo baby, né? E a Milena super amou Ela quis segurar no colo Fez carinho Foi tão lindo, gente Agora tá aqui, ó Bagunçando A barriga da mamãe Nossa, que parece que tá enorme Olha isso Só uma pochete, né? Tá muito cheiroso Conta pras titias O que que você fez? Maquiagem Você que se fez a maquiagem? Sim Olha o penteado Nossa, penteado E o penteado também foi você? Sim Mas mostra pra cá O que que tem aí na sua testa? Lápis Lápis? Sim E você passou por que o lápis? Preto e azul Isso Você quis passar Você quis passar onde? Deixa eu mostrar Onde que ela passou o lápis, gente Olha pra mim É aqui É na sobrancelha Na sobrancelha, gente O que que tem na boca? Batom E na bochecha? Tem boche E nos olhos? Tem rimo Olha pro pra baixo Pra gente ver seu rimo Olha pra cá Olha pra mim Peraí Fecha o olhinho Ai, seu rimo E na testa? O que que tem na testa? São macerras Hã? São macerras Sobrancelhas? Sim Vem cá Peraí Faz um bico Pra eu ver o batom Nossa Ela passou sozinha, gente Foi legal Conhecer a Giovana? Sim É porque Ele colocou Ele no colo sozinho Colocou no seu colo Sozinha, né? Você vai pegar Seu irmãozinho Assim no colo Também? Hã? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem gostei E não esqueçam De interagir muito Nesse vídeo Porque através dessa interação Que eu vou conseguir passar Pra segunda etapa Do concurso Pra terceira, né? Pra segunda Já passei Graças a vocês Então Não deixem de curtir Por favor De comentar Tá bom? Um super beijo Pra todas vocês Muito obrigada por tudo Obrigada por estarem comigo Nos momentos mais especiais Da minha vida E E sempre estarem me apoiando Comentando coisas lindas Muito obrigada Por todo esse carinho, tá? Beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Ai, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON